E aí filhotinhas Fica aí filhotinhas, que eu vou dar um rolê e vou trazer comida pra vocês Rapaz, na moral, eu tô aqui já faz um tempão Só pegando comida pro... Pra minhas filhotinhas Desde que minha parceira morreu eu não encontrei mais nada, mano Ninguém quer namorar comigo mais não, rapaz Aí, eu te salvei, Estego, tu ia morrer, rapaz, tá vendo? O Estego ia morrer ali pro raptor, rapaz, tu ia morrer, moço Pera aí, moço Pera, rapaz Pera aí, tu vai morrer ali, rapaz, pera aí Pera aí, Estego Pera aí, rap, aqui não, pera aí Tive uma ideia Siga o mestre, siga o mestre Você não tá querendo morrer não, é? Então já sei pra onde eu vou levar você Pera aí, cadê? Aqui Vou levar você pra um lugar bem legal Onde? Ah, morreu Não, volta, vai ser minha, vai ser minha A casa é minha Peguei Ah, fi, se cai aqui já era Não encontrava nunca mais Aonde, pega? Aonde? Aqui não, fi, aqui Aqui não dá bobeira não Agora eu quero ver Opa, espinão E aí, espinão Tranquilo, parceiro? Tranquilo? Vem cá, rapaz, vem cá Boa, olha aí, ó Tô ficando mais forte, mano Tô ficando mais forte, mano Eu pensei que não tava não Mas eu tô ficando Vai Epa Espinão aqui é dos bravos Espinão é dos... Ai Esse aqui é... Meu Deus É um espinossauro Fire, mano De lava Meu Deus Epa Vai, vai, vai É o de magma, mano É o... Meu Deus do céu É o magma espinossauro Olha lá, ó O bicho tá brabo, velho Mas será que eu consigo acabar com ele? Ai, ai Cuidado com o dano dele é alto Cuidado E, e Pera, vou pegar o de cá também Deixa ele vir cá pra fora Eita, daqui já foi, mano Olha, ó Dois já foi Ai, ai, não Só não pode ele me encurralar, velho Se ele me encurralar aqui já era Calma Eita, mano O espinossauro de magma é muito poderoso, velho Deixa eu ver o nome pra ele Magna espino Magma espino Espino magma Qual posição Magma espino Aí Não, já foi Magma espino Demorou demais Vai, vai Vem cá, espinão Vem cá, espinão Isso É, ele não vai cair, não, mano Ele vai morrer de qualquer jeito Pelo menos Ué, eu espero que ele morra, né, mano Rapaz, ele é muito forte Não vai dar pra deter ele, não Opa Pera Mano, não dá Não Dessa vez eu vou arregar, velho Não dá pra matar ele, não A não A não ser que eu arrume outra confusão pra ele, né Aqui não No jogo não Vem cá, espinão Vem cá, espinão Vem cá que eu vou te mostrar uma coisinha aqui Vem cá Eu preciso só encontrar outra criatura mais forte que ele É o difícil Vem, espino Vem, espino Cagão Bundão Vem cá Epa Vem cá, rapaz Vem cá, rapaz Opa aí, ó Briga aqui, briga aqui Nossa, ele matou o passarinho de fogo ali rapidinho Ê, Paula Fernandes Já foi, hein Passar de fogo Vem, ó Vem, espinão Vem cá, filhão Vem cá, bapho de Enxofre Vem, ó Aqui, ó Briga com esse outro espino aí, ó Aqui, ó Briga com ele aqui, ó Ah, rapaz Abri o espino Não vai virar com o espino, né Eu precisava de um giga agora, mano Um rex Que é o rival do espinossauro Ou um giga Só que ele, um giga Acho que não tem por aqui, assim Facilmente, não Era pra ter, né Mas não tem Mas vai por aí Ai, que susto, mano Vem, vem pra cá Vem pra cá, ó Quero que ele me siga mesmo Venha, me siga Follow me Follow me Venha Follow me, espino Follow me, espinossauro Venha Cadê ele? É, mano Eu acho que a tática do editor funcionou Eu acho que ele morreu na água, véi Do nada Sumiu, acho que ele morreu É, editor Tava certo É Mas O bom é que eu tava perto da água também, né Porque não tem como morrer queimado Tomando banho Né? Edição Tem edição? Tem, não Não, é outra edição Tu é edição de carro É edição de carro Não tem como morrer queimado Tomando banho, hein, filho Então Eu posso brigar com aquele bicho tranquilo Mano Que lugar é esse aqui? Neblina pura Olha Que lugar lindo, mano Um ótimo local Pra eu trazer meus filhotes Só que Eu sou uma gentave, né Já tô acostumado a ter casa Sempre no alto Opa Mas eu vou Eu vou explorar isso aqui Só que eu tenho que tomar cuidado Porque eu não sei onde isso aqui vai sair, mano Que lugar estranho, véi Olha pra isso Ah Tem uma cachoeira aqui Nossa Eu sei que tinha caverna embaixo Mas não tem, não Ah Deu na cachoeira, mano Olha que coisa mais linda, velho Olha pra essa cascata Que coisa linda Cai aqui E daqui vai pro quênio Olha pra isso Que incrível, mano É Só que eu não posso ficar muito longe dos meus filhotes Por muito tempo, não Não posso mesmo Vamos lá Não posso ficar longe dos meus filhotinhos, não Tenho dois filhotinhos, né Vamos lá Opa Olha o que eu tô vendo aqui Uns lanchinhos Vem cá, raptores É, mano Tô bom de mira, hein Tô mais vesgo do que tudo, véi Tô mais vesgo do que tudo Mas peraí Vamos voltar E mirar de novo E Vai É, mano Deu certo, não Olha aí Cuidado, cuidado, cuidado Peguei um, peguei um Peguei um Já foi Oxi Mano, ele foi Fez canibalismo Comeu O O O da melhor espécie, mano Que que é isso, velho Esse Esse Rapto é doido Só pode Peraí Olha os estegos Olha os estegos Peraí Eu tenho uma ideia pra fazer com esse estegos Peraí Ih Mano, eu tô ruim de mira Não Aí, peguei Vamos ali, esteguinho Dá uma passeada, amigo Vamos lá, esteguinho Vou te levar pra passear ali Viu Rapaz, aqui É a A gente tava Prime Olha lá Olha o que ele tá Vai, esteguinho Vai tomar banho de piscina Ó Ó Uh 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 Tum Uh 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 A gente tava saindo e gritou Ha Gostei 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 demais Olha lá Pronto Agora sim O estegu O estegu Vai voar Agora Agora não Eu não vou fazer mais isso Acabou com essa brincadeira Não faço isso nunca mais Tá bom É Eu 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 A bosta caiu Meu Deus Rapaz, estegu É o medo, velho É o medo Tchau Vou postar corrida com o estegu Peraí, mano Eu vou alcançar o estegu Vou alcançar Ó, passei da bosta Passei da bosta Ó, a bosta ali, ó É O difícil vai ser só achar Olha o estegu Não Tem que chegar primeiro que o estegu, mano Vai, vai Ah, não, mano Eu não consigo dar o rasante aqui, não Vai chegar primeiro Ih, velho Pera, pera, pera É, não vai dar pra alcançar, não Se eu tivesse como dar o rasante do, do grifo Até daria, velho O grifo chegaria bem mais rápido, mas Com a gentave não dá, mano Mano Mentira Mano, como assim, velho O estegu tá vivo Peraí, que eu preciso pegá-lo pra ver se ele tá vivo mesmo, mano Porque não vai, né Vai que é um pantasma aqui Não Mentira, mano O estegu tá vivinho, velho Não, poxa Não tem condição disso, não Não tem condição nenhuma Véi, como é que ele tá vivo, velho É Agora não por muito tempo Eu joguei ele numa coisa mais perigosa Em cima de um barilho níquo, mano Agora ele não vai viver, não Olha lá, ó Eu fui brincar com ele, mas não deu certo Ei, rapaz Vocês aí, pitanodonti Cai fora do meu território aqui logo, bora Só tem espaço pra Pra uma espécie de ave aqui, bora Cai fora, bora, seu cagão Bora Sai fora, Rosinha Vamos, tá Sai fora daqui Rapaz Olha outra aqui, olha outra aqui, ó Toma Pancada Só vai ter um tipo de ave aqui Vou aproveitar e vou levar essa cacacinha pros meus filhotinhos Eles já comeram no estante, mas Aquilo ali parece Gustavo Pra comer, sai roendo tudo Vamos lá Com até osso Qualquer coisa que tiver lá Raspa de panela Tá comendo Então Filhotinho tá desse jeito E aí a espinão Olha, eu vou levar isso daqui, ó Pronto Eu vou deixar aqui Deixar a carcaça já preparada Pra eles poderem Comer Isso aí Muito bom E aí, família Se vocês gostaram desse vídeo Quer que a série continue Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa muito like Espero você No próximo episódio Do Mundo dos Dinossauros E pare de ser preguiçoso, mano Só clicar no botãozinho vermelho E inscreva-se Você já vai receber notificações Dos próximos vídeos, ok? Então valeu Falou E fui Um beijão Do Rodrigão